Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Bom, eu sei que muita gente tá esperando a série do Saruto, ela vai acontecer, podem ficar tranquilos Tá sendo feito roteiro, mapa, modpack, tudo, tudo, tudo de especial e novo pra essa série Então, mano, fiquem ligados, então, mano, se você quer mudar a série, deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante, beleza? Bom, dia 22, amanhã, galerinha, eu vou estar ali no Shopping Norte de Londrina, junto com o I, com o Fenton, pra ir na coleção de loja de Yogi Master Então eu conto com todo mundo a partir das 2 horas lá, beleza? Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, vamos ter mais um vídeo daqui a pouco de Boruto, então fiquem ligados aqui, o episódio de Boruto hoje tá sensacional, galerinha Então, fiquem ligados no canal daqui a pouco, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, Gilk, esse meu novo modo, depois daquela criança apareceu, eu tô sentindo que eu realmente consigo fazer tudo igual ele falou Eu quero esse novo modo, eu quero, eu quero, eu quero Ai, como que a gente vai conseguir esse novo modo pra você também, Gilk? Não sei, mas talvez isso tenha a ver quando você se separou Sabe o que eu acho que pode ter a ver, Gilk? Hã? Como que eu vou te explicar isso? Que eu acho que todos os meus Jinchuriks foram ninhos muito fortes, sabia? Hã? O seu era forte? Tinha aparência de forte? Ele era bem forte, pelo que eu vi, ele conseguia me controlar por completo, ele disse Por completo? Sim Tipo, ele conseguia se transformar em você? Sim Meu Deus do céu, mas como que a gente vai deixar esse novo modo seu? Não sei, a gente tem que achar E a gente também tem que achar Será que isso não tem a ver com... você já é uma nova Kurama mesmo? Será? Por isso que agora você tá com esse poder, você tá com o poder daquele garoto que você falou? Será? E a... talvez já existe mais... tipo, existem as outras Kuramas dos outros tempos agora já Ai, mas será que... a gente tá ficando meio bugante, não tá? Sim, muito bugante, aquilo... tipo, esse lugar, eu não sabia que esse lugar tinha esse tipo de poder É, essas linhas temporais que... sei lá, parece que as pessoas conseguem vir aqui das outras gerações, sabe? Eu não sei como, mas eu acho que eu tenho uma teoria, Kurama... Kurama, eu tô ficando até louco chamando de Kurama, Gyuki Hum, e eu acho que é porque os nossos chakras estão conectados, sabia? Será? Sim, eu acho que é quase certeza que é isso, e a gente tem que achar uma nova forma de abrir isso daqui, Gyuki Ah, eu vou tentar de novo Ah, vai, 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 ah! Ah! Não vai Ei, vocês podem parar de fazer isso já Hum? O que você tá falando? Gyuki, 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 ali ele de novo! O que? Onde? Aí, atrás de você! Não tô vendo Você tá em cima dele! Não tô vendo Por que que a sua voz é tão parecida com a minha? É porque os nossos chakras estão conectados É por isso que eles... que a gente tem uma voz meio parecida, sabe? Ai, você não tá vendo, Gyuki? Não! Ah, ele não consegue me ver, ele não tem um chakra conectado com o meu Tá, Kurama, seguinte Rela sua mão em mim, depois rela nele, ele vai conseguir me ver daí Tá, se você diz, né? Você é o Saruto de ontem, né? Sim, mas eu sou um pouco mais velho que ele já Eu já sou meio que adulto e eu tenho que contar algumas coisas pra vocês Ai, tá bom! Ah! Rela, Gyuki, vem aqui! O que? O que você quer? Ah, eu vou rela minha mão em você E você vai conseguir ver o que eu tô vendo, tá bom? Tá dando desculpa pra me bater, né? Ah, pronto! Ah, ah, ah! Que que é isso? Que que é isso? Ah, 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 meu Deus Quem que é você? Olá, Gyuki, tudo bem? Ah, ele tem uns olhos, ele tem uns olhos ali Vamos matar ele Não, 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 Gyuki É o que o cara tava falando ontem Esse aqui é o, é o Saruto? É, é o Saruto Então, gente, eu preciso conversar uma coisa muito séria com vocês O que? Tá, o meu... Ai, como que eu vou contar isso? Deixa eu pensar Tá O meu... Minha era, minha atualidade, digamos assim Ela está muito cheia de guerras Muito mesmo Já teve quatro guerras ninjas Tipo, que todos os ninjas são envolvidos Para derrotar uma pessoa só Meu Deus Meu Deus O que que a gente tem a ver com isso, Saruto? É Bom, você, Kurama Eu e você estamos ligados Na verdade, você é ligado Há quatro gerações minhas já Você teve no meu avô No meu bisavô No meu avô Que o meu avô Sabe aquela criança Que o pai de vocês falou Que um dia ia juntar vocês todos? Hum Gyuki, Gyuki É a criança que o nosso pai falou Quando a gente nasceu Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora o que a gente vai fazer? Sim Era o meu avô O Naruto Ô, Shukaku Olha só O que que é essa pessoa aí? Ai, olá, Shukaku Tudo bem? Ai, tá Deixa eu continuar O meu avô Naruto Ele foi uma pessoa Que juntou vocês todos de novo Então Ele é meio que Aquela criança que O Hagoromo falou Para vocês Ele sabe até É o nome do nosso avô Do nosso pai É Tio Sasuke Ai, meu Deus Tô ficando até louco Tô ficando louco Vocês conhecem o Tio Sasuke? Tio Sasuke? Como assim? Por que que tá vindo coisas Dessas Nomes na sua mente Que eu não conheço? É as linhas temporais Esse lugar Esse lugar Foi usado pra Pros Jinchuris Conseguirem controlar As bestas, sabia? Sério? Sim Você foi uma das principais Gyuki Eu fui uma das E o Kiner Beast Tá vivo? Ai, na minha época Faz muito tempo Que eu não vejo ele Mas eu acho que está sim Ai, meu Deus Eu sou forte lá? Sou muito forte? Gyuki Você foi uma das principais Bestas que Salvou o mundo Um dia Tá vendo, Kurama? Eu consigo Ser forte É, mas a Kurama Ela lutou de pau a pau Contra a Jube Com o poder completo E conseguiu quase ganhar Meu Deus O poder completo dela? O que eu fiz? Eu lutei contra Contra a Jube E consegui quase ganhar Sim, você Meio que lutou sozinho Mas o Gyuki Te ajudou em grande parte também Ah E você viu, Gyuki? Falei pra você Que você era poderoso também? Eeeh Ha E o Shukaku Fez o que? É... Como que eu vou falar? Shukaku Desculpa, mas Você estava selado Por completo Dentro da Jube Como assim? Eu sou Shukaku Cara A besta mais forte De todas Ai meu Deus Você não muda nada Né Shukaku Mógico que não Mas tá Qual que é o seu intuito De vir aqui nessa linha temporal Saruto Bom Eu tenho que falar pra vocês Que vocês tem que continuar fazendo O plano de vocês Que é salvar todos os seus irmãos Porém Vocês tem que tomar muito cuidado Porque todas as guerras Todas as guerras mesmo Começaram Por causa de vocês Meu Deus Por que? Por causa da gente Bom Eles Todos os ninjas Queriam muito O poder de vocês E Teve quatro guerras até hoje Que quase acabou com o mundo inteiro Então Você tem que tomar muito cuidado Com o poder de vocês Aonde vocês vão se meter Que se vocês forem Sei lá O mundo inteiro já era Gilk Todas as guerras Começaram por causa da gente Gilk Ai meu Deus Meu Deus Você tem noção disso? Eu sabia Eu sabia que ia gerar alguma coisa Toda a sua fúria no futuro Ah Toda a minha fúria Só a minha É sua mesmo Na verdade foram todas Gilk Todas as bestas Ai meu Deus Meu Deus Eu não tenho nada a ver com isso Eu nunca fiz nada Na verdade você foi Um dos principais Shukaku Ah Shukaku Falei pra você Não ser irritado assim Shukaku Falei também Ai meu Deus Mas tá Kurama Você vai ser dividida Entre quatro gerações E Na minha vez Quando você for dentro de mim Você vai ser a mais forte Meio que O nosso poder Está meio que conectado Então toda vez Que você precisar de mim E eu precisar de você A gente vai ajudar Um ao outro Então É a hora De eu voltar pra minha linha temporal E continuar as coisas Mas por favor Mantenham as coisas Como sempre esteve Tá bom? Ai meu Deus Isso tá muito esquisito E Kurama Rela a sua mão em mim Assim você vai poder Sempre utilizar o meu chakra Quando você quiser Ah Isso é verdade? Sim Eu sou meio que Uma reencarnação Do pai de vocês Você vai conseguir Fazer muita coisa A partir de agora Kurama Será que eu relo ou não Gil? Vai logo Vai Tá bom Ai pronto Tá Eu vou deixar uma foto Aqui minha Pra você nunca esquecer De mim Kurama E um dia A gente vai se reencontrar Tá bom? Então até mais Gil que Shukaku e Kurama Ai não Não Você não pode ir agora Que tipo de Ele já foi Saruto Meu Deus Ele disse que Ele disse que tem uma Aqui Aonde? Meu Deus Gil que É ele Ele é muito igual Nosso pai Verdade Olha ali Olha Até As coisas na cabeça Olha os olhos dele Gil que Meu Deus Parece que eu tô olhando Pro nosso pai Mas calma Olha os olhos dele Não é meio diferente? Diferente mesmo Tem Tem um olho azul E um olho O nosso pai não tinha Esse olho vermelho Que ele tem bem no meio Do olho roxo Na testa? Sim E o outro olho Do nosso pai Não era branco? Sim Esse é outro olho Que é diferente Será que ele É até mais forte Que o nosso pai Gil que Não sei Eu tenho medo disso Eu acho Gil que O que? Eu tô sentindo o poder dele Correndo em mim O poder dele? O poder Só encostar Só pegar um pouco Do chakra dele Eu consigo fazer muita coisa Tá Então agora vai vir o meu Também né Gil que Gil que Isso tá muito sério Isso tá muito sério Eu tô sentindo que pra você Meio que Pegar a sua forma Gil que Você vai ter que falar Com o seu Meio que Jinjurik Não viu Jinjurik Será que existe outro Jinjurik meu No futuro A gente tem que pesquisar isso Sei lá Às vezes o filho O filho dele Do Killer Mead Pode ser o seu Jinjurik Não sei Verdade Porque eu tô vendo Eu tô vendo Gil Esse menino Ele só é forte Sabe por quê? Hum Na verdade ele é forte Porque Ele é Meio que um escolhido Mas Ele é forte Porque ele teve A junção de dois clãs Do nosso pai Dois clãs? Quer dizer O Aquele clã Do 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 Os olhos vermelhos E O do Senju Que são Ai meu Deus Céu Ai A gente tem que tomar cuidado Porque você viu né Que todas as guerras Foram causadas por causa da gente A gente tem que tomar muito cuidado Ai meu Deus E agora a gente tem que ser Cuidadoso com isso Muito cuidadoso E aí galera Oi gente Hoje nós apresentamos A inauguração Da loja Jog Master No Shopping Norte Londrina Você mora em Londrina? Mola numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer A nossa loja Isso mesmo Dia 22 do sete Desse mês de julho Estreia A melhor loja De todas Nela vai ter um monte De coisa legal Que nós gostamos Olha Mostra reverso pra eles Tá bom Vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer A nossa loja E também Criar fotos Com o Eferoiz Que é o nosso Grande criador Isso mesmo Conto com todos vocês lá Esse dia A gente vai mostrar Quem é que manda A gente vai Pra causar Mesmo Sabe Nós estamos juntos Família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso Contar com vocês Amo vocês E isso Me ama E junto com ele Vai ter mais dois Youtubers incríveis Fala rapaziada Beleza Wolf aqui Eu quero ver a gente Marcar a história Desse shopping Com a maior Inauguração De todas E é isso mesmo Como o Wolf disse Esse dia vai ser Muito divertido Porque vai ser Histórico Uhul Vai ter um monte Gente legal Já pra vocês Terem a foto De graça Agora O Wii vai mostrar Pra vocês Como chegar Nessa loja Que é dentro Do shopping Hortinha Vai Wii Mostra Você vai entrar Pela entrada Principal do shopping Certo Entrando Você já vai ver A floresta Encantada E quando você olhar Pro primeiro corredor A esquerda Você já vai ver o que? A loja mais incrível De todas Isso mesmo A super loja Yogmaster E vocês vão ter 15% De desconto Na inauguração Em todos os produtos Da loja Todos Exatamente todos Vai ser no dia 22 Desse mês Do mês 7 E vai começar As 2 da tarde Vai até as 8 da noite Então relaxa Que vai ter tempo Pra todos Tirar foto Beleza E vai ser de graça Não tem como ser melhor Que isso No shopping Norte Em Londrina Aguardamos Todos vocês lá Amo vocês E bora pro vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.